E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Então, tamo aqui onde a gente parou. A gente já começou assim, meio que no meio das coisas, eu não limpei o quintal. Depois, em outro momento, deixa assim, ninguém vai usar. Os crianças tudo na escola, a Iris tá meio morrendo, mas... Ela resolve isso, né, na escola, não tem que fazer nada, eu acho bom. Em compensação, os adultos tão ótimo. Inclusive, Peter, por que tu tá indo jogar videogame, meu filho? Tu tem livro pra escrever, eu não esqueci, vamos trabalhar. A Mist tem que... Vai correr, ela precisa desenvolver ginástica. Simples assim. Direitos autorais, olha, dinheiro, obrigado. Eu mandei ela na chuva, né, não só numa chuva, numa tempestade. Ai, vai, o que que tem? Ela que lute. Mas então, tivemos novidade, né? Bastante coisa aconteceu. Anunciaram oficialmente o pacote de jogo de lobisomem, olha que bom. Não é, a gente não tava prevendo errado, olha que alegria. Já pensou que triste não fosse lobisomem? Na verdade, tipo, um dia antes deles anunciaram oficialmente, tipo, vazou a imagem da capa. Que deu impressões piores do que, do que realmente o trailer mostrou. Aí, tipo, um dia depois saiu o trailer, então daí, tudo bem. Que eu não vou falar, assim, em muito detalhe tudo que tem, porque eu fiz um vídeo só disso. Assista, então vou deixar o card. É mais fácil. São, tipo, 50 minutos. Acho que tudo que eu podia falar tá lá. Mas eu, basicamente, assim, tô confiante de que pode ser bom, gente. Graças a Deus, conteúdo. Conteúdo nesse jogo, olha que milagre. Que isso? Ai. Dia de prova, ele ficou nervosa. O colega do lado nota 4, então, ele já tá colado lá. Respira fundo. Tá nota 10. Ele senta pela casa, ansiedade, respirando bem fundo. Veja só, funciona. Ah, então tá. Tão ligando pra alguém. Que que é? Acho o Youssef e... Eu não sei pronunciar esses nomes. O 2004 tem uns nomes que eu não sei, sabe? Youssef is my wind. Vai, convida her. Vai, segue teu sonho. Que isso? As crianças são muito ativas na escola. Durante um intervalo, o Laura fez um desenho inapropriado e mostrou pros colegas de classe. Isso provocou muitos risos e atrapalhou o resto da aula. Hum... Hum... Deixa eu pensar. O que que o Peter ia responder? Ela realmente desenha, então faz bastante sentido isso. Nós encorajamos a criatividade. Vai. Pode ser. Dessa vez vai. Achei engraçado. Agora a Laura tem controle emocional. Tá no nível necessário pra receber outro lado de controle emocional. Caralho. Eu nunca mais olhei como é que tava os valores de caráter das crianças. Que loucura. Controle emocional. O Tair tá com controle emocional e empatia no mínimo. No mínimo não, né? Tipo, do neutro. Ai, que engraçado. Então tu voltou pra casa, eu precisava correr mais. Peraí, se eu deixar ela animada, ela pode fazer exercício em casa, né? Mais fácil. Peraí. Deixa breve. Vai. Mas voltando lá dos lobisomens. Gostei. Tem coisas que... Tem umas coisas assim que eu vou precisar ver mais. Mas no geral, gostei. Espero que não seja uma decepção. Ah, tá. Que ela tá muito confiante pra... Ficar animada. Ah. Só dificulta a minha vida. Chamar uns colegas do trabalho aqui pra ela desenvolver o outro... O outro negócio que ela tem que fazer. Enquanto a gente vai falando, a gente vai desenvolvendo as coisinhas dela ali pro trabalho, entendeu? Praticidade o nome. Se você marca com ginástica, sei lá. Oi, entra. Só veio um. Dois. Ó, veio mais uma pessoa. É uma fã. Adulta. Tu... Ah, eu não te conheço. Amplicação Alegre. Eu não sei quem tu é. Tu veio porque a gente é... Viraram boas amigas. Com um oi. Tá bom. Mas, tipo... Quem é tu? Eu devia te convidar pra entrar? Pergunta... Cadê perguntar sobre a carreira? Ah, tá aqui. Pera, se eu passo o mouse... Ela é atriz. Ah, então tu pode entrar. Podem entrar quem for da mesma carreira. Vai entrar a interpretação... Alegre o dia. Sei lá, gente. Vai conversando. Mas, então. Já tem um vídeo em que eu falo bastante do Lobisomem. Então, não vamos ficar muito a fundo disso. Vai ter uma live. Que eles vão mostrar o pacote. E eu imagino que vai ter mais um trailer ainda. Então, vamos aguardar mais novidades. Mas, o que eu vi até agora me deixa... Me dá expectativas. Ó, ficou animada. O momento. Ah, clica no chão que tem os exercícios. Alongar-se. Abdominais. Flexões. Isso deve ser bastante. Pra comprar aquele objetivo. Hum, os pelos corporais. Que a gente... Eu tinha uma expectativa, mas que não apareceu no pacote. Foram confirmados que vão vir numa atualização gratuita depois. Então, eles só não tiveram tempo de terminar ainda. Mas, vai vir. Tá confirmado. Então, eu tô feliz. Bonito. Agora, ela ficou confiante de novo. E não pode ficar... Fazer as coisas animada. Legal. Ai, o que que é isso? A mãe da Missy tá chamando ela. A gente foi te visitar faz pouco tempo. Eu te visito amanhã. Não sei se vou mesmo. Mas, a gente já foi esses dias. Entendeu o jogo? Tem que lembrar quando a gente visitou o Sims. O Peter terminou o livro dele. Só pode enviar uma cópia de um livro pra revista literária uma vez por semana. Então, não vou enviar. Eu vou pegar um trabalho aleatório desses aqui. Só pra... Não, a gente já escreveu um livro envolvendo ginástica, né? Eu não esqueci. Que o Peter fez coisas. Foi na academia. Ele aprendeu coisas. Entendeu? Roteiro. Aconteceu naquela pausa pro café. A gente vai mudar o título pra... Naquela pausa... Na academia. Pronto. Adaptado. Eu não quero participar dessa carreira. Por que que... Por que que tu tá me convidando pra carreira de agente secreto? Tu literalmente é um fazendeiro. Tá. Esse jogo não faz nenhum sentido. Mas, então... Uma outra coisa que aconteceu... Além das coisas do lobisomem que tão acontecendo agora... É... Vazou a próxima expansão... Pois é. Eles meio que mandaram uma pesquisa pra umas pessoas. Tipo assim... Ah, qual expansão tu gosta mais? E aí tava lá, tipo... High School. Que é tipo escolas de ensino médio. E aí ficou tipo... Pera, essa expansão não existe ainda. Então é. Pelo visto a próxima expansão é sobre escolas. Lembra que... Quando eles anunciaram o que ia ter nos próximos meses... Eles anunciaram só os próximos dois meses. E é estranho que normalmente eles anunciam três meses de antecedência. Pois é. Ah... Eu comentei até. E se eles não anunciaram o terceiro mês? Porque vai ter alguma surpresa no terceiro mês. Eles não queriam dar nenhuma pista. Bom... Se fosse uma expansão sobre escolas... Eu acho que eles esconderiam. Então eu acho que vai sair em julho. Isso. Nada confirmado. Mas... Vasou bonito. Ah... Vamos ver pelo lado bom. Vamos supor que seja em julho. Não sei quando de julho. O Altair é criança. E as gêmeas talvez já sejam adolescente. Ou estejam bem perto. Então quando isso lançar... A gente vai ter sims de duas... Das duas idades pra jogar. Eu realmente só espero que não seja uma expansão tipo só de... Pra adolescente. Tipo ensino médio. E sim pra criança também. E a gente vai ter meio que tipo... As duas idades. Então a gente vai poder jogar. Tipo quando lançar a gente vai ter sims prontos. Olha que alegria. Só temos que cal... A gente só não sabe quando vai lançar isso de verdade né. Talvez nem seja em julho. Mas eu acho que vai ser. Mas vamos ficar de olho. Vamos ficar pronto. Pro nossos sims estarem preparados pra esse evento. Porque eu uso o mod de pros vocês irem pra escola. E talvez eu não precise ir mais. Talvez vai ter no jogo. Ou será que nem... Ou será que tipo... Vai ter outras coisas enrolando escola na expansão. E não... Tipo ir pra escola. Eu não sei. Mas é isso que temos de notícias por enquanto. Agora uma pessoa aleatória veio aqui. Tem uma coisa quebrada. Eu posso te ajudar com mecânica. Ai pode vir. Eu não sei nem o que que tá quebrado. Mas se tiver... Entra aí. Não Andy. A gente não quer sair contigo hoje à noite. Porque eu tenho planos. Sabe? Que eu quero fazer hoje. Tá. Tu quer entrar e consertar alguma coisa na minha casa? Pode entrar moça. Literalmente... Não existe... Nenhuma opção. Pode consertar minhas coisas. Se tu achou alguma coisa quebrada. Nem eu achei. Ah. Faz o que tu quiser na tua vida. A Mist também precisa... Pra carreira dela... Xingar pessoas. Como eu não quero perder o relacionamento com alguém que realmente importa. Eu vou chegar... Nessa mulher aleatória na rua. Eu vou primeiro... Fazer uma apresentação alegre. Porque daí a gente viram melhores amigas. Sim. Tu me ama. Olha o David aqui. E aí eu posso começar a xingar ela. Porque eu não ligo de perder o relacionamento contigo. Grita com ela. Zoma de gosto musical. Insulta. Provocar sobre superioridade da universidade. Tá, né? Claro. Pode ser. Eu acho que eu tenho que xingar a pessoa tipo quatro vezes. Ela não tá furiosa. Pera. Não adianta. Ela tem que ficar furiosa primeiro. Ela não ficou. Ela xingou a mulher até não poder mais e ela tipo tá tranquila. Jogo. Não faz isso comigo. Tipo, de verdade. Não precisa. Por que que tu não fica brava? Me xing... Ah, talvez ela tem que me xingar de volta. Alguém morreu. Eu não sei o que eu faço. Ela tá feliz. Entendeu o jogo? Feliz. Simplesmente feliz. Peter, tu não tem um feitiço que deixa com essa puta da cara? Eu acho que ele tem. Por que eu achei que xingar a mulher e resolver o problema? Não resolveu. Eu acho que eu tenho. Pera aí. Começando dois cinzas a discutir e brigar um com o outro. Ó. Vamos lá. Vamos ajudar a Misty aqui. Magia. Feitiços. Enfuriar. Mete porrada nessa mulher aí. Sei lá. Aí pode culpar o Peter, pelo menos. Peter, pausa aí. Como é que estão as crianças? Mortas. Mortas. Completamente mortas. Toma banho e dorme, Iris. Eu não vou jogar contigo hoje de qualquer jeito. Então vocês podem dormir. Volta a Iris. É entediado para caralho. Tem gente indo embora. Eu deixei. Controlada pra lutar. Isso. Violência. Laura não cumpriu da maturgia. Ela tá péssima. Mas tu vai trabalhar duro. Porque eu acho que tu quer ir bem. Laura tem uma presença no clube de maturgia hoje. Os integrantes da família grupo devem comparecer e dar apoio a ela. Ah. Isso existe. Gente. Isso. Não vou mentir. Isso meio que cagou um plano meu. Não pra hoje. Mas pro futuro. Ai. Caguei. Vou fingir o que não aconteceu. Mas pera. Como é assim? O jogo não é... Podia ter avisado com um pouquinho de antecedência, né? Como é que eu mando sims pra... O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Como que comparece? Deixa eu tentar clicar no próprio sim. Pra ver se acontece alguma coisa. Jogo de sinopse. Ah, aqui! Partiu da apresentação com... Ai, caguei pra tudo, gente. Vamos lá. Vocês vão todos ir sim. O jogo avisa assim do nada. Cancela a violência, mish. Tu vai ter que fazer isso depois. Vocês vão lá sim. Eu nem sabia que isso existia. O que 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 aconteceu na tua cabeça? Tu tá na merda. Mas tu tá feliz. Tem uma... Tem uma arcuris na tua cabeça. Tu vive perto de boas escolas. Ah, que bom. Pera. Ah? Os bons tempos de boa primeira infância. Os dias preocupados de beber no passado não foram os melhores. Por que tu pensou nisso? Não sei. Mas vão. Tá. A mulher tá terminando aqui. Posso ficar mais um pouco. Eu nem sei onde tu tá, mulher. Tu tá realmente consertando alguma coisa? Tu não tá nem na minha casa. Ai. Pera aí, gente. Meu despertador, socorro. Pronto. Ah, ela consertou a TV que tava quebrada por causa da chuva. Nossa, quanta pilha de lixo no chão. Tá, ok. Entendi. Bom saber. Obrigado. A Iris voltou. A Iris decidiu. Ah, eu não vou. Tu vai sim. Ela não tem opção de mandar ela ir. Ah, tá revoltada. Então... É que ela tá morrendo de sono, eu acho. Ah, achei meio babaca, né? Mas tá bom. Acho que ela literalmente, fisicamente, não consegue ir. Eu não acredito. Mulher, tu vai morrer. O incêndio surgiu nas proximidades. Talvez o seu sim deva apagar ela antes que ele saia do controle. Eu juro por Deus. Meus sims vão na apresentação da lore quando ele chega em casa e tem uma mulher morta. A Iris não pode fazer nada pra te ajudar. Gente, essa mulher vai morrer. Gente, essa mulher vai morrer. Iris, liga pro corpo de bombeiros. Tu é a única que pode salvar a vida dela. Bombeiros? A musiquinha feliz tocando como se não tivesse uma mulher morrendo. Obrigado pela ligação. Os bombeiros estão a caminho agora mesmo pra ajudar. Enquanto isso, fique em lugar seguro e tenta entrar em pânico. Ah, ela tá tranquila. A cara da Iris, tipo, tá. Essa imagem fora de contexto é muito boa. Parece que ela tá jogando no celular enquanto a outra morre. Ela vai morrer porque ela não vai se apagar, eu acho. E a Iris não pode fazer nada. Ela só observa. Ai, eu tenho um incêndio de incêndio. Eu esqueci. Ah, salvei tua vida. A Iris, tipo, ai, ai. Que fedor. Nossa, mulher. Tu não tem noção da sorte. Eu não lembrava que eu tinha isso aqui. Chamei os bombeiros pra nada. Os bombeiros chegaram. Oi. Resolvemos já. Agora terminando o que eu queria fazer aqui. Sem importar se eu ficar mais um pouco. Tu quer ficar mais? O bombeiro vindo comemorar. Eu já resolvi ir sozinho. O incêndio foi apagado. Tenho que tomar uma escolha na próxima vez, ok? Não fui eu. Eu vou fazer uma apresentação rude. Moça, qual foi? Tu tá com fogo na minha casa. Pera. Fazer separar-se de... Peraí, como é que a Iris... A criança vai fazer ela separar de alguém, meu Deus. Mandar embora. Não, não manda embora. Manda ela limpar. Ah, eu vi que tem essa interação. Mandar limpar, por favor. Laura voltou do cubo da maturgia. Gente. Ó, ela ficou feliz da família ter ido assistir a peça dela. Que bom. E os outros sentiram o quê? Nada. Não. A... A... Mish ficou inspirada. O Peter também. E... Todo mundo ficou inspirado. Olha que lindo. Menos a Iris, que veio pra casa pra ver a mulher sendo incendiada. A Iris, vai dormir. Tu merece. Olha. Coitada. Tá traumatizada a criança. Peter, eu vou supor que a Iris ligou pra eles, tipo assim... Enquanto eles estavam vindo pra casa, tipo, gente, uma mulher atacou fogo na nossa casa. Então eles já estão cientes da situação. E por causa disso, eu acho que o Peter pode tacar um feitiço nela. De... Hum... Não sei. Dá um choque nela. Pelo menos. Vai. Isso. É o que tu merece. E manda embora. Sai da minha casa. Ela nem limpou o negócio, no fim das contas, né? Mas sai. Não é... A saída não tá desse lado. Tu quer contar fogo em ti de novo? Posso tacar fogo em ti de novo? Se tu quiser, eu tenho esse feitiço. Ai, eu posso usar magia pra consertar as coisas queimadas? Posso, né? Ai, graças a Deus. Não vou nem ter que pagar. Ai, como é bom um feiticeiro, gente. Ai, olha... Olha que prático. Resolvido o problema. E eu não vou usar feitiço pra te limpar, tá? Desgraçada. Sai. Vai embora. Sai da minha casa. Não sabe sair. Eu vou te matar. Quer morrer? A gente pode presenciar. Quer saber? Vou dizer pra vocês, o plano do episódio de hoje eu não vou mais fazer. Porque eu sinto que o mundo foi pra direções tão longe que eu não sei mais se vale a pena. Ou, melhor ainda, eu vou fazer o plano de hoje. Só que eu vou deixar pro outro dia. Acho que a gente consegue jogar dois dias hoje. Foi tudo tão caótico que eu acho que esse dia aqui acabou pra mim. Chega. Vou só cuidar dos Sims. Ai, a Laura, eu vou até deixar ela tomar banho de banheira, assim, com espuma. Ela merece. Ela fez uma apresentação lá. Tá cansada. Que isso? Gosta de videogame? Pode ser. Ela tava jogando. Tem que ser mulher. Tá aqui ainda, gente. Pera aí. Não tem opção de ser travesso com ela. Por quê? Não. O Altair é um pau no cu, mas ele esconde. Então ele tem que vir aqui. A apresentação amigável. E depois ele destrói a vida dela. Ele vai conseguir expulsar ela. Eu acredito. Ela tá furiosa. Tu tá com fogo na minha casa. Como eu tô com uma festa falsa. Vai. Desafiar pro lá. Não sei onde. Do precipício. Vai. Eu vou mandar a Misty treinar. Sabe de luz com o Peter, eu acho. E sobe ginástica. E tipo... Bom, eu acho que eu vou falar o que era meu plano. E que no caso a gente vai deixar pra fazer no outro dia. Porque tá tudo explodindo. Eu queria que hoje a Misty... Bom, ela fez essas coisinhas da carreira dela. Pra gente se livrar disso logo. Mas eu queria que ela fosse... Cantar. Porque parece que faz tanto tempo que ela não usa a parte musical dela. Porque ela tá focada na atuação e na fama. E parece que ela nunca mais saiu pra cantar. Que é um negócio que ela gostava de fazer, sabe? Eu acho que é uma parte importante dela. E que a gente meio que tá ignorando faz um tempo. Então eu acho que eu queria lembrar que isso existe. E mandar ela se apresentar. E tipo, isso também vai dar fama pra ela. Mas ela tá famosa por ser atriz. Ela pode ser famosa por ser uma atriz que canta. Sendo uma atriz que canta, entendeu? Eu acho justo. Então eu queria que ela saísse hoje de noite. Pra se conectar com esse lado dela. E hoje tinha o show de talentos. Então era perfeito. Só que vocês viram que já passou. E era muito caos. Só que eu vi que amanhã tem de novo. Então vamos fazer amanhã. Dane-se. A gente passa mais um dia. Eu amo o combate do Sábio de Luz nesse pacote. Eu não vou cansar de dizer que... Tudo bem. Grandes polêmicas pra esse pacote existir. Mas a animação do Sábio de Luz é o ápice. Das animações desse jogo aqui. De verdade. Parabéns, envolvidos. Eu adoro a visão que o Alter tá tendo. Que é só um Sábio de Luz mexendo lá fora. Quem ganhou? Ninguém ganhou ainda. Uma hora ninguém ganha. Certeza. Devia ser o Peter, porque tem nível de ginástica mais alto, né? Mas... Oh, perdeu. Ok. E a Misty cumpriu o que ela precisava cumprir. Tem uma vampira na minha porta. Vou te xingar. Ih, tem outra magia aí. Pera aí. Agora vai. Infuriar. Eu acho que tu consegue ganhar uma luta contra uma vampira. Vai, Misty. Ficou furiosa, pelo menos. Isso, violência. Como é que isso aqui não conta como pesquisar emoção furiosa? Ai, o jogo é muito retardado da cabeça. Nossa. O negócio escrito não serve pra nada, pelo visto. Pesquisa emoção furiosa, faz qualquer coisa, minha filha. Como é que isso não conta? Ih, tamo tirando fotinho. Ó, já sou amiga de novo. Fazer as pazes depois de brigar. É, desculpa. Foi magia. Ah, a Louca saiu da minha casa agora. Acho bom. Ah, a Laura venceu ali no joguinho de videogame que eu tava jogando. Bom pra ela. Agora vai dormir. Pronto, já sou amiga de novo. A Misty aqui com a mulher. Eu não sei como é que eu quero que eu treine emoção furiosa. Sendo que o Sim fica furioso e não progrede em nada. Difícil, né? Vamos dormir, gente. Chega. Gente, a vampira tá na minha casa. Vai embora, moça. Ah, é. O Sim tinha um feriado no início da cidade, né? Não rolou, gente. Ninguém participou. Vocês vão ficar triste agora. Ai, não consegui bem no feriado. Vocês nem tentaram, nem bem. Aí eles foram primeiro acordados aí no banheiro. Eu fiquei com medo de vir nesse banheiro. Depois do trauma que ela passou. Hum, o que tá acontecendo? Ah, Laurel. Alguns garotos na escola estavam sendo maldosos com um dos meus amigos. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer. O que eu acho que eu devia ter feito? Acho que eles diriam pra encontrar um adulto, né? Vai se meter e vai dar merda pra ti também. Acho que ele diria pra encontrar um adulto. O que tá acontecendo? Aí eles viram jogar videogame pra subir diversão. Sendo que ela não gosta de videogame. Ah, jogo, sério. Se esforça um pouquinho, né? Vai no balanço. Sei lá. Oh, a Miss tá cantando. Fazer serenata. Eu não mandei isso, hein? Viu só? Parece... Hoje é o dia mesmo pra ela ir cantar. Viu só? Não era pra ser ontem. Não era pra ser. Bom, já que... Vocês tão aí cantando serenata... Beijar... Não tem ninguém nesse banheiro aqui, hein? Só dizendo... Isso aqui, ó... É uma... É... Tá tudo bem. Ninguém vai descobrir. Só tranca a porta. Olha, a Laura e o Altair tão conversando. Conversem. Vocês conversam um pouco até. Nível 8 social pra Altair. Tá bom. O violino da Laura sumiu esse largado aqui no meio por algum motivo. Ainda querendo chamar a Miss pra sair de novo. Ai, eu tenho compromisso. No caso, não tenho não. É bem de noite, mas... Eu queria que ela ficasse em casa, tipo, se inspirando, assim... Cadê o violão que tinha aqui? Ah, tu ficou no inventário dela. Pode ser. Praticar. Talvez não no banheiro. Tá, ela vai sair do banheiro. Botou o pijama de volta. Praticar, vai. Tu não é muito boa, na verdade, no violão. O Peter tá indo tocar com emoção. No teclado. Hoje é o dia da música, viu? Fala aí. Até ele voltar. Tocando um pouco. As crianças estavam aqui assistindo. Agora foram embora. Só porque eu falei, né? Eu falei, às vezes diram... Ah, então eu vou embora. Só pra ele ficar com cara de trouxa. Tico, o cachorro tá sujo de novo, velho. Eu dei o banho no cachorro agora há pouco. Ai, olha. Não é possível. Então, não sei cantar. É, cantar música. Aí, treina duas habilidades de uma vez só, né, gente? Faz mais sentido. Mais prático. Ah, pera aí. Você tem que ver que a Lore tá puxando o violino dela. Tu quer tocar também? Tá se sentindo excluída? Que os outros estão tocando e tu parou de tocar, na verdade, porque era só pra aspiração. Pode tocar. Tá péssimo, mas... Né? Assiste ela ali, Peter. Dá uma confiança. Pra ela achar que tá bom. Vibrar. Ah, eu nem sabia que tinha essa opção. Ê, tá lindo. Ó, o Altair tá vindo assistir também. Eu já ia ter ouvido. Meu Deus, que som horrível é esse? Tá, desculpa, mas ele iria vaiar. Ele iria, tipo, ah, que merda. Eu não mandei isso aqui. Pera, o que tá acontecendo? Ah, tá. A Iris não veio assistir. Ela veio só conversar com o Altair. Porra, ele tava entrar na frente. Não precisava, né? Tá, o Peter também desistiu. Vamos trabalhar, né, Peter? Nível quase de violino, olha aí. Tá, mas já deu, né? Ih, xingou. Ficou puta. Tem que praticar coisa pro teatro, né? Vai. Aprenda. Fechou o da neve e eu não vou. Tenho que postar um story. Mish não pode perder fama. A gente já viu que eu não tenho a opção de ensinar, né, infelizmente. Pra Mish ajudar ela com a atuação. A gente já tentou, não dá. Porque, claro que não. Seria bom demais. Eu tô pensando em já mandar a Mish, na verdade. A gente já tá meio que muito tempo só cuidando dos Sims. Acho que eu já vou mandar a Mish pra lá. E eu vou mandar ela sozinha. Acho que ela, acho que é tipo assim. Ai, a gente precisa de um tempo pra mim. É fim de semana, as crianças tão de boa. O Peter cuida delas. Eu só tenho que ver onde é que é o evento, no caso. Clube Cálico Reno... Porra, esse lugar de novo? Eu não gosto muito desse lugar, pra ser sincero. Já cansei. Ela pode ir pra outro lugar e aí ela vai nesse mais tarde, quando tiver o show de talentos. Tem só um lugar com microfone. É que o salão vai ter gente só de noite, né? Vamos lá ver como é que tá a situação. Vai só ela. Não quero distrações. Tá vazio. É, faz sentido, né? Esse lugar tem mais gente de noite. Não de tarde. Tem gente vindo. Ah, vai ver a Mish e Kevin no lugar com menos gente. Só tem 12 também aqui. Pra não chamar muita atenção, né? Faz tempo que ela não canta em público. Mas eu tenho um lugar que eu acho que talvez seja até melhor ir em Del Sol Valley. É um salão também, mas me parece que faz mais sentido vir aqui. Esse aqui é o lugar de gente famosa. O Andrew aqui. Ai, olha, é claro que tu tá aqui. Abraça. O que que tu tá fazendo aqui? Tu tá me convidando. Eu não podia, mas já que tu tá aqui. Alegre o dia. Ó, sua parácia. Bom, aqui tem tudo, ó. Ela pode vir aqui cantar. Podia vir mais gente, no caso. Mas as pessoas vão vindo. Aqui, ó. Cantar, pop, alguma coisa, vai. Sabe, ela não tá fazendo um show, uma apresentação, tipo assim. Ai, vou lá ver, faço tanto tempo. Mas é, os paparazzis vão te achar em qualquer lugar. Lembra quando conversamos sobre não sei quem? Eu tivemos um encontro muito legal, que bom pra vocês. Ficou pra que era doer do nada. Deixa eu pôr um encontro entre outros sims. Ah, por isso. Ok, ninguém tá olhando pra ela. Acho que isso não é bom. Gente, vocês podem tirar foto, tipo. O cara ali, tipo. Ai, a Misty. Pois é, vem aqui, minha. Aplaudir? Provavelmente um pouquinho melhor? Não? Legal. Ah, é alguém. Finalmente. Canta todas as músicas pop que tem. É que o negócio é que desde que a Misty ficou famosa, ela nunca mais cantou. Então, as pessoas provavelmente não sabem que ela sabe cantar. Isso aqui é novidade pra mídia. Tipo assim. É atriz e canta? Surpreendente. Tá, mas ninguém vai vir pra cá, tipo. Olhar pra ela, as pessoas vão ficar surtando a distância mesmo. Ai, gente. Gente chata. Uma única fã. De verdade. É adolescente, viu? Diva do pop. Tira self com fã. Alguém tem... Alguém me valoriza. Aplausos alegres. Ah, agora o paparazzi veio, né? É isso mesmo. Eu canto. Me contratem. Por que esse cara tá tocando violino? Aplausos alegres. Ele é, tipo, super famoso. Só que eu também sou. Ó, virou boa amiga da fã. Isso, todos. Eu adoro as pessoas surtando com a Misty sentada enquanto ela cantava. Todo mundo ignorava, né? São os bosta. Me apresentei. Isso aí. Somos amigos. Eu e essa pessoa famosa. O cara vai tocar de novo. Ai, pera. Já seis... Quase seis, sete horas. Ah, o David chamando a Misty pro festival romântico. Não. Eu nem sabia que ia ter isso hoje. Acho que teve um festival romântico no dia do amor aqui. Não vai ter, né? Devia ter. Que errado. Oportunidade perdida. Tá maluco longe desse feriado. Tudo bem. Bom, começou o negócio lá, gente. Pera aí. Ela tem que ir. Ela tem que se apresentar. Ela tem que ganhar. Sério, é que esses... Coisas pra se apresentar são um golpe, na verdade, né? A gente vai, mas é um golpe. Então se você vai lá se apresentar, a gente não ganha nada também. Impressionante. Nunca dei nada. O show de tanto chegou, prepara-se pra se divertir com os artistas da região e inscreva-se no bar pra participar. O problema é que eu não ganho nada. Eu queria ganhar uma recompensa, um dinheiro, um parabéns, não ganho nada. Mas eu vou participar. Inclusive, eu vou expulsar as pessoas. Só eu vou participar. Aqui. Ah, quando chegar na hora de ir no palco, a minha hora é agora. Licença. Canta um jazz. Sei lá, eu vou mandar ela cantar qualquer coisa. Não tem muita música. Ela tem que começar a escrever música. Isso sim. Aqui. Eu vou roubar. Ninguém mais vai... Ninguém pode passar na minha frente. Se for uma competição. Porque eu vou... Só eu vou cantar. Não vou dar permissão pra mais ninguém. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E a Misty? Ela canta? Isso. Isso. Olhem. Agora a Misty pode subir alguns talentos. É vez dela se apresentar. É, né? Já que ela roubou o microfone, é vez dela. Gostaram. Minha fama tá subindo. Deveria. Velho, eu tô encostando nas quatro estrelas, entendeu? Eu tô encostando. Canta. Folk. Ai, vai cantando qualquer coisa. Moço, é minha vez. Tu não toque esse piano. Tu não tenta roubar o meu momento. Isso, gente. Isso. Isso alimenta em meu ego. Me dê em fama. Vocês são minha fonte de poder. Não tem um paparazzo pra tirar foto e divulgar isso aqui na mídia? Puta que pariu. Tipo, revelação, a atriz mais foda do planeta Terra também canta. Não? Ninguém vai me divulgar? Gente insuportável, sabe? A mídia tentando sabotar a carreira musical dela. Eu vou subir. Eu quero pelo menos que ela chegue no nível máximo de canto, entendeu? Ela tá muito perto. Graças a Deus. Os recordes de karaoke vão cair diante de sua voz maravilhosa. Acho bom. É o que eu mereço. Gente, eu juro por Deus, não é possível. Tem tanta gente vendo ela e parece que eu não ganho mais fã por ter tanta gente me vendo, sabe? Ficou meio triste. Foi minha vez. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Onde precisa... Se ninguém vai me divulgar, eu me divulgo sozinho. Tira a foto. Já selfie. Pera, eu posso tirar foto com os fãs. Ah, eu não acredito que a câmera vai bugar. Não bugou. É... Meio merda esse ângulo. Mas assim, olha meus fãs. Lá no fundo. Aqui. É isso mesmo. Estou me apresentando aqui. Faz tempo que não acontece. Mas estamos divulgando pro mundo. Quem quer selfie... Eu vou tirar... Ó, eu tenho que pensar no marketing, entendeu? Se eu tirar selfie com o fã, ele vai postar na internet e me divulgar. Temos que pensar no marketing. Esse cara... O que é que tu quer de mim? Abraça a fã. A gente também vai ser... A gente é humilde também. Tu... Eu vou te dar um autógrafo. A gente tem que... Vamos variar também nas interações. Essa mulher tá grávida, será? T.T. Ramalho. Essa barriga, ela tá grávida. Ah, tu é famosa. Vamos postar uma foto. Cadê? Só vamos pedir. Tirar selfie com o fã. Não, eu vou te considerar minha fã, entendeu? Eu não sou tua fã. Nem sei quem... Tu é atriz? Tu é cantora? Eu não sei. O que é que te faz famosa. A foto não vai acontecer? Tu não quer uma foto comigo? Uma pessoa super famosa? O churro que não se acabou. Pedir desculpa a todos que não puderam se apresentar. Ah, pois é, né? Que uma louca. Pegou o microfone só pra ela. Peraí, vamos lá. Apresentação alegre. Vamos ser amigo de gente famosa, né, gente? Peraí, eu nem me apresentei. Nem desenvolvemos relacionamento aqui. Pronto, eu sou melhores amigas. E a fama não sobe. Canta mais. Vamos praticar canto. Ela ainda, por cima, é acessível, entendeu? Ela não é perfeita. Ela pratica. Ela é gente como a gente. Acreditem. As pessoas tão vendo assistir... Ah, T.T. Ramalho é a maior fã. Vira de costas. Mas tá batendo palma. Velho, spawn non-fã aqui. Eu juro por Deus, esse cara não existia. Veio de outra dimensão. Artista de entretenimento. Ih, moça, eu roubei teu microfone, é meu. Me deu dinheiro. Ela deu gorjeta. Me deu o salário dela. Ela vai tocar. Meu Deus. Que música será que combina? Peraí. Drama teatral. Canta um drama aí. Será que combina com o que ela tava tocando no piano? Vamos supor aqui, ó. A banda se formando. A mulher parou de tocar. Ah, então tá. Então me deem gorjeta. Eu também aceito dinheiro. Mas a prioridade era a fama mesmo. Isso aí, gente. Todos felizes me assistiram. Tiro o selfie com fã. Selfie com fã. E a gente vai embora. Porque já é uma e meia da manhã. Pronto. Vamos deixar a mulher tocar o piano dela ali sem eu atrapalhar. Acabou. Eu não acredito que eu não subi menino de fama. Eu me sinto extremamente ofendido. Mas tudo bem. O que eu vou fazer, né? Meu jogo tá todo travado. Dois FPS isso aqui. Eu não sei o que acontece. Também cansei de tentar entender. Ai, voltamos. Pera aí. A selfie tem que postar, né? Eu esqueço essas coisas. Onde tá? Não sei. Ai, tá aqui. Qual ficou? Tem uma que ficou toda cagada. Ai, tem que botar na parede. Eu esqueço. E se eu postar todas? Aqui, ó. Pera. Vender a publicação e enviar para o seu Instagram. Pode vender a publicação. Ou melhor, não dá pra fazer. Botar no seu Instagram e depois vender. Pera aí. Se o Instagram primeiro. Eu posso mandar a mesma foto de novo. Mesmo. Pera aí. É isso mesmo. E se eu postar de novo? Tá me tirando que eu posso postar a mesma foto 15 vezes e eu continuo ganhando seguidores, né? Tá. Vende. Pode vender. Tchau. O Amish está cansada. O Peter vai usar magia pra limpar ela. Sem ter que tomar banho. Se ele quiser. Vai, meu filho. Ela vai se me medir dormir. O resto dos Sims tem que se cuidar. Mas aí pode levar tempo, sabe? Ai, que bonitinho. O Altair brincando com a bola com o Peter. Eles perderam o rastreamento. Por quê? Ah, vai. Legal, vai. Ele tá mostrando pro Peter o que ele aprendeu a fazer. Ah, o Peter. O Peter, bom. Tem nível de ginástica alto, né? Ele deve ser bom. Surpreendentemente. Apesar de ele nunca ter jogado bola na vida. Ah, parabéns. Caiu na cara dele. Eles tão perdendo o relacionamento. O que tá acontecendo? Ou tá aparecendo o ícone errado. Pode ser também. E aí lá vai ele sujar o chão. Ai, olha. Não dá pra ter um momento, né? Abraça ele. Vamos abraçar pra te parar de fazer essa desgraça. Eee. Ah, então acho que a gente pode finalizando, né, gente? Já deu dois dias, ó. Faz tempo que a gente não tem episódio que dura dois dias. E aí eu vou cuidando deles aqui porque tá todo mundo meio que tendo alguma coisa que ainda tem que cuidar um pouco. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.